Hoje é o dia mundial do diabetes, uma doença que aparece quando existe aumento de glicose, ou seja, açúcar no sangue. De acordo com os médicos, isso pode acontecer por conta de defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido aqui, no pâncreas. O diabetes não tem cura, mas é possível controlar a doença e viver de forma saudável. No Recife, a data está sendo lembrada de várias maneiras. Ontem à noite, a antena digital da Globo Nordeste, que fica na Rua da Aurora, se vestiu de azul. A cor é usada na campanha para chamar a atenção da gravidade da doença. E agora a gente vai ao Centro Médico Senador Hermírio de Moraes, no bairro do Monteiro, no Recife, que hoje haverá uma programação especial por lá. Ronan Tardim traz as informações pra gente. Ô Ronan, que tipo de atendimento vai haver aí? Pois é, já começou por aqui essa programação especial, bem aqui atrás da gente. Everaldo Silva, mostra pra gente, por favor. Começou o aulão da Academia da Cidade, o pessoal já se exercitando aqui logo de manhã cedo. Mas tem muito mais, e agora a gente vai conversar com o Silvio Paffer, ele é diretor médico aqui do Centro. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente no Bom Dia Pernambuco. Diabetes, uma doença séria e grave, né? Bastante séria, Renan. É uma doença que acomete cerca de 10% da população acima de 40 anos. Estima-se que existam mais de 12 milhões de brasileiros. Então, realmente, tem que haver essa preocupação. Que tipo de atendimento vai acontecer aqui hoje, além desse aulão que a gente já está vendo? Começamos com aulão da Academia da Cidade. Vamos fazer a ferição de glicose. Daqui a pouco, nós vamos falar médicos, enfermeiros, nutricionistas sobre a importância do diabetes. E alertar a população desse mal silencioso. É preciso sempre controlar diabetes, então? Como é que faz? É com o exame? Olha, primeiro tem que descobrir que é diabetes. Que a pessoa é portadora de diabetes, fazendo o exame de sangue. Dosando a glicose no sangue. A partir daí, feito o diagnóstico, são três pilares para o tratamento. Atividade física, dieta e medicação. O senhor falou de atividade física. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está fazendo aula aqui? Quem tem diabetes por aqui, hein? Todo mundo aqui da frente, né? Qual o nome da senhora? Maria Madalena Gomes. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 56. Descobriu que tinha diabetes com quanto? Faz 10 anos. A senhora toma insulina ou não? Não, só um comprimido. Eu controlo com dieta e um comprimido somente. E o esporte? A senhora começou a praticar depois que descobriu que tinha diabetes? Depois, antes eu era muito gorda e agora controlei a doença porque era por causa da gordura. Então, já que eu emagreci, eu estou bem. Então, tá certo. Então, como é que é o nome da senhora aqui? A minha Ana Laurinda de Souza. Tem quantos anos? 70. E com essa disposição toda indo até o chão, assim, alongando? Com certeza. A senhora tem diabetes também? Tenho. Descobriu com quantos anos? Oxe, eu descobriu que estava com 52. Há 20 anos, então? É. E a senhora toma insulina? Não. Não. Controlo com comprimido. Chegou a tomar? Pequenininho com miudinho. Ah, entendi. Grande e pequeno. E esporte? Esporte todos. Bora, volta para a aula, volta para a aula. Olha que beleza, isso é alonga. Doutor, elas estão certas, as nossas amigas aqui, tem que controlar com esporte mesmo, é assim, o tratamento, deixar de comer certas coisas. É fundamental, Rona. A atividade física tem trabalhos mostrando que pessoas que aderem mudança do estilo de vida conseguem até reduzir a quantidade de medicação para tratar o diabetes. Na dúvida, eu estou ou não com diabetes, tem algum sintoma que pode indicar isso? Existem grandes sintomas que podem alertar. Pessoas que começam a perder peso do nada, pessoas que começam a ter uma sede excessiva, uma fome excessiva. É melhor procurar o médico, então? Procurar o médico e anualmente fazer a sua dosagem da glicose. Agora, existem tipos de diabetes? Por exemplo, eu sei que aqui a gente tem uma que tomou, uma que não toma, insulina, eu sei de casos de gente que não precisa tomar, como é que é isso? Veja só, o tratamento com a insulina é só naqueles pacientes que não conseguem mais produzir o hormônio de jeito nenhum. Existe também uma situação clínica que é o diabetes tipo 1 ou juvenil, que aí é diferente do mecanismo, não tem a ver com a obesidade, que é a grande marca do diabetes. Pessoas que estão extremamente acima do peso tendem a ser diabéticos. Mas o certo é procurar o médico na dúvida, né, doutor? Muito obrigado pela sua participação. Gente, a gente está indo embora aqui, obrigado a todo mundo aí, viu? Dá tchau para a Meire lá. E fora diabetes, fora diabetes, Meire. Tchau então para o pessoal daí. E olha, preciso se cuidar mesmo, que é uma doença terrível.